Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Mas quando... Todo mundo! Quando eu não puder pisar nessa avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o samba estar mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o samba estar mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Que bonito! Não deixe o samba acabar O povo foi feito de samba De samba pra gente sonhar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O povo foi feito de samba De samba pra gente sonhar Mas quando... Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba Eu vou ficar no meio do povo espiando Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o samba estar mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o samba estar mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba